Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar abobrinha recheada Essa abobrinha fica muito gostosa e ela é ótima para você fazer no dia a dia Porque além dela ser leve, ser light, ela fica deliciosa, fica perfeita Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de carne moída, abobrinha, cebola, alho, molho de tomate, salsinha e cebolinha, queijo parmesão, sal e pimenta do reino Eu vou começar cortando minhas abobrinhas ao meio e retirando a semente É só você pegar uma colher e ir cavando assim, deixando um barquinho Agora eu vou reservar aqui as abobrinhas e vou refogar a carne moída Vou refogar o alho e a cebola no azeite e depois eu adiciono a carne moída Minha cebola e meu alho já douraram, então agora eu vou adicionar a carne A minha carne já está praticamente pronta, já está sequinha Então agora eu vou temperar com sal, pimenta do reino Eu não coloquei nos ingredientes, mas eu vou colocar também orégano Aí você que sabe, se quiser colocar, coloca, eu acho que dá um sabor especial o orégano Já está pronta a minha carne, então agora eu desliguei o fogo e vou adicionar aqui a salsinha e a cebolinha E aí eu vou rechear as metades das abobrinhas E agora eu vou cobrir com molho de tomate e depois com parmesão e vou levar ao forno Eu estou usando aqui o molho de tomate que eu fiz caseiro E para você ver a receita é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a uns 220 graus por mais ou menos uns 10 minutinhos Só até a abobrinha cozinhar e o queijo derreter Ficou ótimo, está muito gostosa a minha abobrinha Um prato super saudável e delicioso Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Pastembro A gente se vê no próximo vídeo, até mais!